Pegou? Cadê ele? 1, 2, 3 Olha os atentos lá O nono Pegou não, pegou pra um lugar A categoria que vai agora do Jornal da Cilindrada é o aniversário de ontem em januário estava aniversário ontem da motocicleta de número 15 Então felicidade para você pelo amor de esta família nós parabenizando você Abençoa ele Abençoa ele Abençoa ele Cadê a rima? Cadê a rima? Cadê a rima? Parabéns pra você Tudo de bom aí, a tua família está torcendo você e nos vamos dar uma boa para mim A gente toma água? Espera que vai agora Chefe, vem que a gente vai sentar Agora vai, vai Está lá do lado do outro Cadê o amigo dele? Cadê o amigo dele? Cadê o amigo dele? Não, eu não O que ele estava falando O 5 é o amigo dele O 5 é o amigo dele Não, é o 7 É o 7 É o 7 É o 7 É o 7 É o 7 Está trabalhando pra gente aqui Vai dar uma olhadinha ainda pessoal Agora a gente vai tomar uma volta aí dados Vai! Vai dar um salão! Vai dar certo, cara O treino de patrocina Copa Araucara 2014 A Mercedes F Motors do Brasil Aqui no Cicl Terrafilme, A Aucaria Um agradecimento a prefeito musical e a prefeitura Também ao SOS Motors e Aucaria E a vila linda, né? Que Deus quiser Essa bateria está na local, o Tarabina, Box Eight, a Moto Peças, Nelson, Will, toda a galera que está lá... Da equipe aí do Tarabina, da equipe do verde. Um abraço para vocês aí, o Tarabina Box Eight, 2motech, com duas lojas, a corredor muito bem na verdade. Então Tarabina Box Eight, o Moto Peças, sempre com a gente, né, dando apoio, conversando, sempre echtivendo aí o nosso trabalho. Um grande abraço para vocês, galera de Curitiba, a capital do nosso querido estado. 20 motos no gate! Não há lugar para mais no gate sublinhos do T-G, agora é o C para T-G. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Matou! Vai, Matou! Vai, Matou! Ele fez a porfina do meu banho! 20 motifletas que nessa atorriba, e agora nós temos a balanjada! Atorriba! Matou! Ah, mas a culpa! Ele tá saindo, velho, acelera! Vai, Matou! Na primeira posição, 20 é o Marques, 22, é o Zilena. É só o Zilena. O 7, é o Timoto Roger e o William Tullis. O Roger William Tullis, que é multiplicado em 27, e ele, o Marques, o Zao, o Zilena, os dois, três gols, já entrou na corrida! Boa! Já entrou na corrida! Lá em geral, primeira, segunda e três. Ae! Tô tremendo! ficou vindo? pelo destino do Fluminense viu o que foi que ficou sacado já na primeira raça ainda não se foda ai... eu morri o Fluminense ai, o Marcos o está bom choque já nasceu me fica ligado é... é bom choque eu estou marcado Obrigado. Não, Z. Fogou a moto Z. Fogou a moto Z. Fogou a moto Z. É. Correu. Não, motinho do caralho. Mas... Explicita a moto Z. assuming Carando buscar a moto Z. Á statistical Asga. � Os Márcia aí já ganhou uma televisão na perrida. Já ganhou uma televisão na perrida. Os Márcia aí se vai para o lado. Olha, o que está tudo em rolar da frente. E vai, já vai chegar no meio da perrida. Márcio, vale. Márcio, vale. Vamos voltar na perrida. Vai, está falando aqui na perrida. Vamos voltar na perrida. Vamos voltar na perrida. Vamos voltar na perrida. É, é, é. É, é vídeo novo. Vai vir de novo! Não é isso que você tem que me jogar! Para a 10.3. Você tem que jogar em 2.3 para a 10.3. Para a 10.3, eu avo vocês lá no jogo. Eu não tenho aplanagem. Eu não tenho aplanagem. Na torno de 105, eu tenho aplanagem. Vim lá! E ahanagem! Eu to! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.